Galera, estamos aqui em Harwich, chegamos aqui e a gente está tentando trocar Pounds, porque a gente não aceita um Euro nem Dólar. Então a gente está perguntando para cada um se tem Pounds. Aqui estamos em Harwich e agora eu vou entrevistar os meninos para ver o que eles querem conhecer primeiro quando chegarmos em Londres, porque estamos indo para Londres. Tá? Espera aí, um momento. Marcelo, o que você quer conhecer primeiro quando chegar em Londres? Fala, garoto! Vou acabar minha bateria. Eu quero conhecer o soldadinho, a rua. Big Ben, Big Ben. Eduardo. Soldadinho de chumbo. É? Para dar um beijinho nele? Vou tirar uma foto com ele agarradinho. Eu estou mesmo para pegar na espada dele. Moisés. Olha, eu vou mandar isso aqui para o Brasil, para a minha família. Tu fica falando besteira. Moisés, e tu? Big Ben. Com certeza, é. Bom, eu quero conhecer o Palácio de Buckingham. Eu gostaria de conhecer o Príncipe William. O príncipe William, mas não sei se ele vai estar lá, né? Vou ligar para ele antes. Filmeu mais um pouquinho. Então, tchau, gente. Para a gente chegar em Londres, a gente filma mais. Beijo. Não, filma o cara que vai trocar de coisa. Ah, esse cara que está vindo aí é o que vai trocar o dinheiro para a gente. Só um português. Tchau. Pessoal, estamos aqui em Gateston. Paramos ali, descemos do trem. A gente está esperando um outro transporte para ir para Londres. É uma dificuldade danada. Além de ter dificuldade para ter informação, a gente está tendo dificuldade para chegar em Londres. Demora muito. E aí a gente entrou aqui, parece um condomínio de casas. Mas parece até um bairro fantasma. Não tem ninguém, não passa ninguém. A gente está aqui, invadiu aqui para filmar. Está Marcelo, Moisés e Eduardo. E estamos aqui, são quase meio-dia. Estamos morrendo de fome, só que a gente não tem dinheiro. A gente só tem euro e o dólar, mas aqui não aceitam, só aceitam libras. E a gente precisa de dinheiro para comer. Pessoal, estamos aqui em Ipsuish. Parado, esperando o trem sair. E é triste, porque a gente não conseguiu ir para Londres. Dá uma olhada aqui. Nós passamos uma estação. Conseguimos para todo lugar. Menos para Londres. A gente foi para um monte de lugar, menos para Londres. Estamos frustrados. Estão fome. Só que esses meninos não param de falar besteira. Aqui é Ipsuish. Isso é uma estação. Ipsuish. É de comer, gente. Esses meninos só falam besteira. Com a parada, ela deu. Aí tem calcinha. Quando você me deixou. Canta, Moisés, agora é para mim. Canta. Vai, faz a dancinha. Faz a dancinha. Faz a dancinha. Faz a dancinha. Eita, Moisés, eu vou fazer a dancinha. Pronto. Não vou me chorar. Não, mas eu não sei o que você não está não. Você pode fazer só assim. Isso. Não, a mãozinha. A mãozinha. A mãozinha é assim, Moisés. Cadê aqui? Chega, 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 chega. Não, conta agora. Eu ia tomar um café, cara. Eu tô com fome. A gente no almoço só, nós estávamos comendo Pringles. Isso foi sorte, porque a gente tinha só dois pounds. E não tem mais dinheiro nenhum. Sabia que ia dar para ela usar para alguma coisa. Aí tem calcinha. Porque eu pedi desconto, né? Não, eu pedi desconto lá. Eu falei para o cara, 60 pounds. Não, mas eu coloquei no bolso. Então, porque eu falei que eu... Se eu colocasse ali para ele, a Avenida, e eu falei que a gente não tinha. Você viu só? Ela. A sorte foi que a gente conseguiu... Aí tem calcinha. Economizar dois pounds. Só que a gente não tem mais dinheiro. A gente só tem euros. Pobres, nós temos eu, nós temos eu. E a gente precisa comer. Bola menos libra. Pound. Aí tem calcinha. Aí tem calcinha. Aonde tem calcinha? Olha lá o dinheiro. Tá todo mundo cheio da grana. É eu, é dólar. Dólar, dólar. Só não tem o que é necessário para pound para a gente comer. Olha. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só com essas comidas aí, ó. Peraí, peraí. Tem uma coisa importante, menina. Não, isso aí eu mostro depois. Aqui não, eu vou mostrar agora. 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 Caminho só. Opa, aí, ó. Agora. Aguenta, coração. Olha, rapaz. A gente trabalhou uns três meses para ganhar uma coisa. O pessoal comando banho de piscina. Tá vendo? Não, doido. Olha o rapote. Aí, olha lá. Eu filmei, rapaz. Eu filmei. É meu aluno de aí, ó. Mas você me deixou. Olha a matela, olha a matela aí. Na minha vida. Rapaz, a gente vai fazer um vídeo para chegar lá no navio, no deck, no open deck, no deck 5, na varanda, filmando, todo mundo. Uns três. Não, não, mas eu queria... Dá para baixar, não? No mundo de arrocha. É só botar assim. Tivano, sabes? Aí, bota aí que eu dançar até e vou... Tivano, sabes? Tivano, sabes? Tivano, sabes? Tivano, sabes, o cantor apaixonado. É aquela que tem que levantar? Tivano, sabes? Tivano, sabes? Tivano, sabes? Tivano, sabes? salvador o pai ó o pai ó o soldado de ali ó a casa que era dado vai não estava a ver se é que ela vai analisar dois baianos deitado aí um falso assim deitado na rede e fala com o meu rei remédio para ficada de cobra a outra não porque foi ficado com uma cobra a outra não mas tem uma cobra na minha direção a fazer o domingo que eu tô comando é só dá pra sacanear há cinco anos o cara e a silvio fala aí qual a frustração de não ter ido pra deixar bem dinheiro foi outro tempo aí tem calcinha o do meu o meu nome é clodovil clodô para os amigos clodô para os íntimos e do pra quem quiser E mais o que? Romário, Romário Sabe o que tá Romário? Romário, tá vendo? Ronaldinho Lombardi Lombardi? Vai, vai acabar minha memória Minha bateria Vou desligar, hein? Vai! Lombardi, vai Lombardi Oi, Sandro Vai Menino propaganda da Pringles É, mas eu não gosto de minerar a boca Pringles Faz o leite uma alegria Interessante Vamos fazer lá quando chega Vai ficar legal Vai ficar legal Me dê a mão Me abraça Vamos cantar uma música pra acabar o vídeo Um apartamento Vamos lá Tentar uma música pra acabar o vídeo Um, dois, três Quando você me deixa Essa é a música Tema da nossa viagem É, frustrante Como tá no apartamento? O nome do cantor? Vamos estar Acompanhado Cantor apaixonado de arroz Eu não sabia que a separação faz por me chorar Minha criança com medo da escuta Ele pode ver Ele pode ver Ah, não tá só liberando Eu vou soltar aqui Olha Liga pra mim Amor Liga pra mim Meu coração Vai te pegar Olha Olha! Não há... Que legal... Você lembra como começa essa puta aí a toda, não? Não, não. Não vou falar essa minhada, não. Você vai ter essa poita. Aí faz assim... Tem sonhinho também? Como é que faz sonhinho aí? Tem que fazer? Porque não... Aí fudeu, cara, ó. Nossa, cara. Eu não sei se isso aí é... Não lembra não, cara? Ele não conhece que é arroz, ele tem negócio agarrado. Não lembra não? Já tá vendo? Samba aí? Olha, eu sei arroz. Ah, lembro. Samba! 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 Nas emilhas antes de dormir Eu nem curte o leite Os mais belos montes estarei Nas noites escuras do frio chorei E o resto? A vida ensina e o tempo traz o tom Vai nascer uma canção Como a fé no dia a dia Encontra a solução Encontra a solução